Olá, queridos estudantes! Professora Roselma aqui para mais uma aula massa de língua portuguesa. E essa aula vai para você aí, que é do terceiro ano. E ela vai ser sobre convite, leitura e produção. Atenção, já tivemos aqui um combinado sobre convites e agora nós vamos produzir juntinhos, tá bom? E para isso, vamos precisar de alguns materiais. Duas folhas de papel, pode ser do caderno mesmo, que você arranca ali direitinho, ou qualquer outro papel que você tem em casa. Lápis e cola. Então, eu vou dar um tempinho para você ir lá providenciar esse material, tá bom? É só um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. E aí, conseguiram pegar o material nesse tempo? Então, vamos trabalhar. Olha só, hoje a aula é sobre convite. Em alguns convites, precisa ter o envelope e o papel, que é o convite propriamente dito, que vai dentro. Então, primeiro, vamos entender quais são os elementos que precisa estar nesse gênero, nesse tipo de texto, que é convite. Com certeza, você já recebeu algum convite antes. Ou para um aniversário, para uma formatura, para um casamento. Então, esses são os eventos. Um convite para ser produzido, precisa ter um evento. Tem também necessário ter uma data, que é o dia. O dia, a data que vai acontecer aquele evento. E também um local. Se eu sou convidada, eu sei o dia, mas eu não sei para onde ir. Então, não vai dar certo. No convite, tem que ter o local desse evento que vai acontecer. E também, de que horas vai ser? Tem que constar o horário, bem direitinho. E o destinatário, para quem vai esse convite? Ele é endereçado a quem? E o autor, se é você que está produzindo, é você mesmo. Então, aqui a gente tem o exemplo de um convite. Vamos ver? Vamos ler junto. Esse convite aí, é de um casamento. Olha só. Larissa e Davi, são os noivos, eles convidam para seu casamento. Logo abaixo, vem a data. 8 de novembro de 2018. Ih, já passou esse casamento, hein? Mas temos aqui o registro desse convite, que quando foi feito, era um dia de sábado. E esse casamento iria acontecer às 4 horas da tarde. Endereço, rua Casa do Ator, 642, que é o número do lugar, Vila Olímpia, São Paulo. Perceberam que no convite tem todos aqueles elementos que nós falávamos antes? O evento era um casamento, tinha a data, 8 de novembro, lembram? Tinha o local onde ia acontecer o casamento, tinha o horário. O destinatário é quem recebe. Geralmente, está no envelope o nome do convidado. E o autor que eram ali os noivos, não é? Então, agora nós vamos juntinhos descobrir os elementos de outro tipo de convite, muito conhecido por vocês. Eu tenho certeza que vocês já receberam um convite de aniversário. Eu amo, amo, amo aniversário. Então, vamos fazer de conta que esse convite aqui é do Bruno. Olha lá, preencheu, que Bruno convida, Bruno te convida para comemorar o seu aniversário. Aí, nesse espaço aqui, tem a palavra anos. Obviamente, vai preencher quantos anos Bruno está fazendo. Então, digamos que Bruno está completando 8 anos. Então, a gente preenche ali 8. Lá em cima, do outro lado, vem, será no dia, qual é o elemento que entra aí? A data, a data do aniversário do Bruno. Que é dia 12 de outubro de 2021. Olha, vocês lembram que data é essa? Tão importante para as crianças. Olha só, o aniversário do Bruno é bem no dia das crianças. E qual é a hora desse aniversário? 18 horas. Então, preenchido esses elementos, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Se eu ganhar esse convite, como é que eu vou chegar nessa festa? Sem saber onde é. Tem que ter o quê? O endereço, o local. E aqui a gente preenche com o local. Rua das Rosas, número 35, Centro Jaboatão. Olha só, se fosse de verdade, lá ia eu para essa festa de aniversário. Então, para fazer o convite, a gente preenche, muitos já vêm prontos, só precisando colocar ali os dados, né? E coloca no envelope. E foi por isso que eu pedi para vocês trazerem papel e lápis para poder produzir esse envelope, que é muito simples de fazer. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma folha de papel e temos também cola, vocês podem pegar aí na casa de vocês, e um lápis para escrever. É muito simples a dobradura. Você vai dobrar o papel em uma parte acima. Não pode ser no meio, tem que ser um pouquinho antes passando, deixando passar essa parte maior. E aí você faz a marca e dobra as pontinhas para um lado, faz uma orelhinha, e para o outro. E aí você dobra a parte de cima e vira o quê? Um envelope. E aqui atrás é onde a gente coloca o destinatário, para quem vai esse convite, tá bom? Aqui você pode até botar o nome do autor, né? De quem está convidando. Muito bem. Então, com esses materiais, podemos fazer o convite à parte do envelope. E não esquecer de que precisa ser feito o local, a data, o horário, para quem vai, né? O destinatário. Qual é o evento, se é um aniversário. Então, nós vamos agora simular essa festa de aniversário, como se vocês estivessem me convidando para a festa de vocês, tá bom? Então, vamos produzir esse convite junto no quadro novamente? Vamos lá. Então, aqui, eu já coloquei para vocês verem a palavra convite. E aí, faz de conta que você está me convidando para o aniversário. Então, e aí o convite vai ser, não vai ser na primeira pessoa, tá certo? Vai botar o seu nome. Então, vamos dizer que seu nome seja Marina. Vamos colocar a faz de conta que uma menina Marina aí está assistindo. Marina convida. E aí, a gente vai escrever essa palavra. Convida. Porque é o motivo dessa produção, desse texto, que é convite. Con, ó, o mesmo com de convite, a gente usa em convida. Convida você para... E aí, a gente vai produzindo, ó. Você pode aí ir também fazendo junto comigo. Para o seu aniversário. Seu quem? De Marina, não é? Ela está convidando. E aí, a gente já sabe que a convidada sou eu, tá? Mas esse convite aqui pode ser para qualquer pessoa. É só colocar o nome no envelope. Para o seu aniversário de... Vamos dizer que seja oito anos que Marina está fazendo. Oito anos. Olha só. No dia. A gente pode escrever assim ou a gente pode somente colocar data. Quem lê já vai saber. Que ali vai ser o dia da festa. Então, data. Então, vamos dizer que vai ser dia dezoito de agosto. Vamos inventar uma data aqui. Dia dezoito de agosto. Esse mês de agosto tem um número, não é? É o número oito. O número oito corresponde ao mês de agosto. De dois mil e vinte e um. Então, precisa saber o local. Se eu não saber a casa de Marina, onde é? Como é que eu vou chegar lá? Então, local é o endereço dela. E aí, você aí exercitando, pode colocar o seu endereço. Coloca aí o seu próprio endereço, tá bom? Eu vou imaginar aqui que Marina mora na rua 17. Tem rua que tem número, tem rua que tem nome, não é? E o nome da rua é Aristides. Rua Aristides. Mas tem rua que usa número. E o número da casa é 35. E essa Marina mora lá, sabe onde? Em Prazeres. Vamos dizer que existe essa rua em Prazeres. Prazeres, vocês já sabem que é o quê? Qual é a cidade? Jaboatão. Jaboatão. Então, vamos conferir se nesse convite tem todos os elementos que precisa ter nesse gênero, nesse texto. Tem quem convida o evento, que é o aniversário. Tem a data, né? Aniversário de oito anos. Tem a data, tem o local. Faltou alguma coisa. O que é que tá faltando? A hora da festa. Horário. Hora. Faz de conta que vai ser às 17 horas. 5 horas da tarde. Que Marina me convidou. E aí, no envelope que vocês aprenderam a fazer, você vai colocar aqui, endereçado, a professora Roselma. Então, você cria aí como se fosse o seu aniversário e você vai me convidar. Olha, se fosse de verdade, eu ia ir nessa festa de aniversário, de máscara e tudo. Mas, como não estamos podendo fazer festa ainda, a gente já aprende aqui a fazer. E aí, crianças, eu tenho um desafio pra vocês. Vamos ver qual é? Vamos lá pro nosso desafio agora. Vai haver um concurso de produção textual. E nesse concurso, vai ser homenageado o nosso educador Paulo Freire, que foi uma pessoa muito importante pra educação. E muitos professores se inspiram nele para trabalhar e se realizar aí no campo da educação. E nesse concurso, as pessoas que vão participar vão precisar produzir textos. E o terceiro ano vai ser convidado a produzir convite. E você já vai treinando aí, com esse convite do aniversário, com outros que você pode tentar fazer para fazer a sua produção. Então, vamos ao desafio? Olha só. O desafio é, você já aprendeu como se faz um convite. Então, vamos praticar. Imagine que a sua escola, olha a situação, vai fazer uma festa em comemoração aos 100 anos de Paulo Freire. Que acontecerá, olha a data, o elemento do convite que precisa ter, 19 de setembro. Para essa festa, você poderá convidar um amigo ou algum familiar. Não esqueça de decorar esse convite, use sua imaginação, arrase na criatividade e assim você estará se preparando também para participar do concurso, desse concurso que eu acabei de falar. Então, vocês vão simular aí que a própria escola está fazendo aí uma homenagem a Paulo Freire. Você vai esboçar aí o seu convite, que é uma forma de treinar. Quando esse concurso vier, você vai poder participar sabendo fazer o seu convite. Gostaram da aula, estudantes? Muito bem! Então, treina aí, faz o desafio e até a próxima aula!